Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiegoTV, mais um episódio do Futebol DT, galera O quadro em que eu faço comentários aí sobre os jogos do futebol nacional, internacional e algumas notícias, galera A partir dessa semana eu vou intensificar mais essa quantidade de vídeos, galera Semana de Champions, primeiro jogo, jogo de ida das oitavas de final da UCL, UEFA Champions League 2017-2018, galera E o jogo de hoje que eu vou comentar é Juve e Tottenham, galera Um time italiano contra o time inglês, dois times aí que não são favoritos ao título, mas podem brigar por ele, galera E quando eu falo em favoritos eu coloco o próprio Real Madrid, o Barcelona, o Manchester City, o PSG Mais ou menos no nível um pouquinho acima da Juve e do Tottenham aí na briga, galera Dois times, Juve e Tottenham, que passam por momentos bons a Juve, claro Como sempre liderando o campeonato italiano, ganhou o campeonato italiano do ano passado, galera Série A E agora continua na liderança, enquanto foi vice da Champions O Tottenham foi vice ano passado, caiu na fase de grupos da Champions e não foi muito bem na Europa Liga Ou seja, em procedência a Juve está bem melhor que o Tottenham, galera O momento do Tottenham, em termos de estatísticas, é inferior ao da Juve pelo Tottenham estar ali na quinta para a quarta posição do campeonato inglês Mas uma coisa é o campeonato italiano, outra coisa é o campeonato inglês Com muitos times como os dois Manchester, Arsenal, Liverpool e o próprio Tottenham, Chelsea Chelsea também, galera, claro, brigando ali Então para a Juve é muito mais fácil Então são dois times em momentos semelhantes, passando por uma fase relativamente tranquila, galera Só que eu vou explicar porque eu acho que o Tottenham é favorito Mesmo o primeiro jogo sendo em Turim, galera A Juve está com quatro desfocos, galera Que são eles, o Benedict Horowitz, zagueiro alemão Blaise Matuidi, galera, meia Juan Quadrado Belo, Juan Quadrado colombiano, galera Era o meia, mas para a ponta direita colombiano E o Dybala, galera, o Paulo Dybala, que é importantíssimo para o time da Juve Então o Horowitz vai ter lá os seus zagueiros naturais Como o Benatia, também, galera, como substituto natural aí do Horowitz No meio campo, Kedira e Pjanic jogam, galera Então eles jogam mais ou menos na mesma faixa do Blaise Matuidi Então até aí eles são substituíveis, galera O problema é a perda, as perdas, né Do Dybala e do Juan Quadrado, galera O substituto do Dybala, o Bentancur, galera Que é um cara, não vou dizer que é ruim Mas é muito abaixo do Dybala E para o quadrado, galera, o Douglas Costa Que não é o que a gente pode dizer que é o que consegue manter o mesmo nível Então o Douglas Costa pela direita Mas o Kedira e a esquerda igual é em central avante, galera Enquanto o Tottenham tem Eric Dyer, Monsada Ndele A Eric Dyer, Monsada Ndele, Monsada Ndele, que está jogando muito bem E o artilheiro Harry Kane, galera Se eu tivesse que escolher numa na mano, um por um Até a Juve tem peças que eu diria que são melhores Mas no coletivo, no momento Pelo destaque individual do Harry Kane, galera Eu acho que esse jogo o Tottenham tem mais chances de se dar bem Não necessariamente ganhar, galera Mas eu acho que o Tottenham tem mais chances de se dar bem O Higuaín tem que jogar Tem que aparecer o Higuaín Acabou pegando uma fama ruim em decisões Tanto na Tintons passada Duas Copas Américas pela Argentina Final da Copa do Mundo contra a Alemanha Galera, então o Higuaín acabou pegando uma má fama Não que ele jogue mal essas cenárias Mas ele não conseguiu ser tão decisivo Como um centro avante do nível dele precisa ser, galera Higuaín, Benzema, dois grandes noves no mundo Que às vezes pegam umas fases um pouco contestadas, galera Eu acho que o Tottenham Eu não vou dizer que tem mais time Mas tem mais momento Está mais preparado Para uma competição mais difícil Apesar de estar em quarto e quinto Disputando ali essas duas posições Tem o Harry Kane que pode fazer a diferença Temos que tomar cuidado Temos, no sentido do Tottenham Tem que tomar cuidado com a zaga da Juve Que costuma ser boa Apesar de que eles vão usar o De Siglio na direita De Siglio, o Licksiner, essa lateral direita Da Juve é meio fraca Mas eu acho que vai ser um bom jogo Para mim, Tottenham leva essa, galera Deixem nos comentários Ainda hoje eu vou falar sobre Real Madrid e PSG E eu vou falar muito sobre esse jogo Deixem seus likes, inscrevam-se nos comentários Valeu, galera, falou